Sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. Agora a aula é para vocês do ciclo 1 de Língua Portuguesa com a professora Nadir. Tudo bem, Pró? Tudo bem! Pró, o que a gente preparou para essa aula? Então, gente, hoje nós vamos estudar letras de canções. Qual a importância, o que podemos aprender com as letras das músicas? Então, alunos, fiquem atentos, preparem o ambiente porque a aula vai começar agora. É isso aí, meus alunos. Vamos lá começar com uma canção. Eu sei que essa canção todo mundo conhece. As crianças gostam. Já cantaram para mim na escola. Que é uma música de Claudinho Buchecha. Eu vou cantar só um trechinho para a gente começar a nossa aula. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem vocês. Então, meus alunos, essa canção é uma declaração de amor. Pode ser de um professor para um aluno, de um aluno para um professor, de qualquer pessoa. Porque ela fala de amor, fala de sentimentos. E podemos observar que tem sonoridade, refrão e tem rimas. As músicas, assim como as brincadeiras que nós já estudamos, tudo tem rimas. A letra de canção é um gênero textual não tão diferente de um poema. A letra de canção é também popular, gruda também na cabeça, porque a gente aprende a música e não esquece. E não tem validade, não tem dado de validade. A música pode também passar de geração para geração e qualquer tempo ela é atual. Essa música que a gente acabou de cantar, o Claudinho Bochecha gravou, ela faz muito tempo. E até hoje, gruda na cabeça das crianças. E normalmente, as letras de canções traduzem sentimentos, emoções, confissões, queixas. Algumas fazem protestos. Então, tem várias formas de se expressar dentro de uma letra de canção. E também se divertir, certo? E a letra de canção surgiu lá no século XII, na língua portuguesa, com o trovadorismo. Isso, os cantadores, trovadores, que misturavam canções, poesias e faziam aquela mistura gostosa de música e poesia. E saíram aí as letras de canções que a gente conhece hoje. E ela tem a música, ela tem o som, a melodia e tem o ritmo. E na música tem a poesia. O que é a poesia da música? A letra e o que se diz na canção, certo? Então, ela tem a mesma estrutura de um poema, por exemplo. Porque tem os versos, tem as estrofes e tem a métrica, tem as rimas, tem o ritmo e tem o refrão. Que o refrão é aquele que sempre, numa canção, repete. Canta a música e repete o refrão. E o ritmo, igual a gente cantou, avião sem asa. Olha aí o ritmo, tem o ritmo. E tem a métrica, porque a métrica é a que vai marcando, marcando, pam, 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 da música. E assim também nos cordéis tem essa métrica. Tem a rima, tem as estrofes e os versos. Assim, na canção, segue o mesmo padrão dos poemas, certo? E o gênero letra de canção, resulta numa mistura da linguagem verbal e da linguagem musical. E geralmente, como eu disse, ela segue o mesmo estilo do poema e do cordel, certo? Quem aqui de vocês conhece esta música? Essa música é de uma barata que conta uma história. O que será que conta essa música? O que está dizendo para a gente essa música? Vamos descobrir? Vocês querem ela cantada? Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem a cascadura A barata diz que tem um tapete de cetim É mentira da barata, ela dorme é no capim Ha, 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 ro, ro, ro Ela dorme é no capim A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem é pé peludo Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é pé peludo Viram? Prestaram atenção? É uma música É um poema E tem rimas Tem as estrofes, tem o refrão Que toda vez que a gente canta uma estrofe aqui Desse verso, dessa música Temos o refrão Canta outro, o refrão que se repete Canta outro, o refrão que se repete Outra, o refrão Mais outra, o refrão Entenderam como é diferente a música? Porque a música tem o refrão Se fosse só um poema, não teria Todos esses refrões repetindo Certo? E aí? Vamos cantar mais rápido agora? Vamos ver se a gente consegue? Será que a Pró tem fôlego? Vocês me acompanham? Vamos lá? Todo mundo, tira o pé do chão e vamos! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ela tem a cascadura A barata diz que tem um tapete de setim É mentira da barata, ela dorme é no capim Ela dorme é no capim A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem é pé peludo Ela tem é pé peludo E aí? Gostaram? Ficaram sem fôlego? Bom, vamos prestar atenção agora nas rimas desta canção A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só Filó Só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura A barata diz que tem um tapete de setim É mentira da barata, ela dorme é no capim Cada palma de mão é o que está rimando, está prestando atenção? A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem o pé peludo Entenderam a dinâmica da rima, da canção Que parece muito com os versinhos que aprendemos na brincadeira cantada Vamos seguir aqui Destacamos neste texto As palavras que rimam Lembra que a prova já bateu palma para cada palavra que rima? Agora aqui, vamos aqui Filó Só Formatura Dura Setim Capim Fivela Dela Veludo Peludo Olhe para este texto Observe, todas as palavras que estão rimando Estão terminando com a mesma letra? O que vocês acham? Dê uma lida aí Vejam se está tudo direitinho Conseguiram observar? Ó Filó Só É a mesma letra? Ó Filó Só Tem o mesmo ritmo Mesmo som Mas é ló E só Leó Sió Formatura Dura O que tem de igual Dura Dura Tura O que tem igual é ura Ó O rea O rea Mas o tura e o dura estão tendo o mesmo som Cetim Cetim Capim O Tim Pim Perceberam? Nem todas têm a mesma letra Mas têm o mesmo som Fi Vela Dela V Ludo P Ludo Aqui está igual Ludo Ludo Vamos ver se estamos certo Vamos destacar agora Este primeiro Essa primeira estrofe da música Da barata diz que tem Sete saia de filó É mentira da barata Ela tem uma só Filó Só A gente viu lá no texto grandão Agora estamos vendo aqui Para ver mais de perto Mais enxugado o texto Viu? Destacando o filó E só Está vendo que a barata Diz que tem A mentira da barata Que não está rimando Está rimando o segundo verso E O quarto Um, dois, três, quatro O segundo E o quarto Tem rimas Destacando mais ainda E separando Só o que rima Olha aqui Filó E só A gente separou aqui Olha Ló E só Ficou mais fácil de compreender? Gente Eu quero que grude na cabeça Grude na cabeça E vocês vão sempre falar assim Pronadir Eu sei o que é rima Combinado? Filó E só Ló Só Ló Só Vamos para o outro A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a casca dura A palavra A palavra do segundo verso Formatura Com a do quarto verso Dura Estão rimando Perceberam? Destacado aqui Olha Para vocês verem mais de pertinho Olha aí Observe Olha a palavra Formatura Formatura Em destaque E a palavra dura O que vocês estão vendo De igual Além do som Formatura E dura Observem Vou beber uma água aqui Até que vocês Observem esse verso Anotem no seu caderno Vamos lá Olha lá Formatura Dura Separamos aqui Ura De formatura E ura De dura Que são as palavras Que são As letras Que são iguais As letras Que são iguais É U O re E o a U Re A U R A U R A Certo? Podia deixar aqui Tura E dura Pode, pró? Poderia deixar sim Porque tura E dura Está rimando Mas aqui Nós Separamos Minuciosamente As palavras Que São iguais Estão Rimando Mas são iguais O final Certo? Deu para entender agora Gente? Está grudando na cabeça? Tem dúvida ainda? Vamos tirar todas essas dúvidas Anote em seu caderno a dúvida Para tirar na escola com a prova A barata diz que tem Um tapete de cetim É mentira da barata Ela é dorme no capim Cetim e capim Estão rimando Cetim está no segundo verso E capim está no quarto Vocês observaram que essa canção As estrofes Tem quatro versos E sempre está rimando O segundo E o quarto Cetim Com capim E aí Gente Se a gente Enxugar Mais isso aqui Vocês acham que Dá para tirar Alguma coisa E deixar só Uma palavra que rima As letras iguais O que vocês acham? Pensa aí Anota no seu caderno As suas dúvidas Vamos lá Separando mais ainda O texto Pegamos Tim E Pim Tiramos o C e o E O C e o A Ficou Tim e Pim Porque essas palavras finais Essas três letras finais Apesar de aqui ter o T E aqui ter o P Elas Imperceptíveis Assim quando você fala Pim e Tim Estão muito parecidas Então elas estão rimando Entre si Certo? Cetim Capim Vamos lá? Ó Capim Cetim As duas sílabas A segunda sílaba De cada palavra Está rimando Elas têm duas sílabas C Cetim Capim A segunda sílaba Da palavra Cetim Está rimando Com a segunda sílaba Da palavra Capim Ficou claro? Tranquilo Para vocês? Vamos ao outro A barata diz que tem Um sapato De fivela É mentira É da barata O sapato É da mãe dela A palavra Fivela Com dela Vocês acham Que está certo? Que está rimando? E diga Anota aí No caderno de vocês Se acha Que está Certo Ou não O segundo O segundo Verso Aqui ó Fivela E o quarto Dela Dela Tem palavras iguais Gente? Tem letras Que estão combinando E são iguais Em cima Embaixo? Hum Vamos lá Tcharam Ela A palavra Aqui ó Ela Fivela Fivela Dela Ela 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 Iguais Mas a palavra Fivela E dela Rima Tem som Só que aqui Destacamos Mais Bem mais Mildinho As letras Que estão fazendo Esse som De rima Que é ela Compreenderam? Tá claro aí? Grudou na cabeça Meninos Ó Meninas Grudou A pró Quer saber E agora? Vamos a este outro verso A barata A barata diz que tem O chinelo De veludo É mentira Da barata Ela tem o pé Peludo Você já vira o pé De uma barata, gente? É peludo mesmo? E ela Imagina Ela com Um sapato de veludo E esse pé Peludo Né? Então vamos lá Veludo Está rimando Com o peludo O segundo verso E o quarto Tem a palavra Veludo E peludo Que estão rimando Entre si E aí? Qual dessas palavras São iguais? Dá pra destacar mais? O que vocês acham? Podemos Ir mais a fundo? Vamos lá Pra ver Olha aí Ludo Formou a palavra Ludo 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 Então As palavras Que estão rimando Neste verso Veludo E peludo Tem o som final Ludo Igual Certo? Então é isso que dá Sonoridade Pra uma canção E faz com que A gente Não esqueça E que grude Na cabeça Entenderam? Vocês não vão esquecer mais Gente O que é isso? Agora Vamos analisar Primeiro vamos analisar A música Da barata Novamente Depois Depois a gente Vem nessa curiosidade Deixa eu voltar Aqui Tá bom A barata Diz que tem Sete saias de filó Gente Por que Será? O que nos diz Esse texto? O que está querendo Nos informar? Vamos analisar Assim agora o texto Já analisamos As rimas O que é que Esse texto Tá querendo nos dizer? O que é que Essa barata Quer? Por que Que ela não fala Verdade? Gente Será que é um sonho Dela ter Essas coisas? Analise aí Com a Promo O que que Vocês acham? Por que Ela não gosta De falar Verdade? Será que ela não gosta De falar Verdade? Ou ela não Encontrou Uma forma De falar Verdade? Vamos analisar Quem é Essa barata? É uma sonhadora? Podemos pensar Que sim Às vezes Ela não Quer Deixar De falar Verdade Ela quer Falar Verdade Ela sonha Que ela Tenha Essa saia Não A saia De filó Sete saia Mas ela tem Uma Ela pode Se contentar Com uma Não é isso? Ela tem Uma saia De filó E o anel De formatura Gente Ela não tem O anel De formatura Aí estão Dizendo assim Que ela tem A cascadura Mas ela pode Não pode Ter um anel De formatura Olhando assim No mundo Da imaginação Que os animaizinhos Os insetos Tomam forma De um personagem Ela pode Ter uma formatura Ela pode Ter um anel De formatura Gente Não podemos Desprezar Dona baratinha Não Ela pode Ter um anel De formatura E ela sonha Com tapete De cetim Mas ela Dorme no capim Mas vai Que pra ela Esse tapete De capim Que ela Dorme É como Se fosse Um cetim É tão gostoso Tão lisinho Entendeu? Aí a gente Pode dizer assim Que é uma mentira Ela está Dizendo a verdade Dela A realidade Dela Ela gosta Desse capim Porque parece Um cetim E o sapatinho Dela Que ela está Dizendo que Ela tem Um sapato De fivela Mais o sapato Da mãe Dela Tudo bem O sapato É da mãe Dela Minhas filhas Calçam o mesmo Número que eu E elas também Podem calçar Meu sapato E aí A barata Está contando mentira Gente Se a gente olhar Por esse lado E a barata Diz que tem Um chinelo De veludo Mas está dizendo Ali que é mentira Da barata Porque ela tem Um pé peludo Oh gente Se o veludo Também é tão Peludinho Talvez ela Gosta tanto Do pezinho Dela Que acha Que aquilo É um veludo Então não quer dizer Gente Vamos ter Assim Compreensão Que a dona Baratinha Que ela Só é uma Sonhadora E vê as coisas Pelo lado Bom Ela tem Uma boa Percepção Da vida Ela não fica Reclamando De tudo Ela acha Que a vida Dela é boa Não é? Então Vamos ter Uma paciência Com ela Vamos achar Que ela não está Assim tudo Contando mentira Não Essa música Vem assim Só para a gente Pensar Pensa um pouco É divertido É engraçado Mas podemos pensar E a gente Às vezes Não é? Às vezes a gente Também fica Assim reclamando Vamos lá Vamos ver Essa curiosidade O que vocês Tudo bem Vamos falar uma coisa Agora O que que é O que que é Não é mentira Sobre a barata Gente Pesquisadores Descobriram Que as baratas Olha Elas são os bichos Poucos liberais Assim Quando se trata De alimentação Elas comem Praticamente De tudo Isso inclui Coisas bizarras Como Cola Fezes Papel Couro Outras baratas Elas mordem Gente viva Quando estão Dormindo Sempre Nas extremidades O dedão Sola dos pés Unhas Palma da mão Bem gente Essa barata aqui Que está dizendo Essas baratas Barata feia Não é barata da música Não Por que? Minha mãe sempre falava assim Vai escovar os dentes Não durma sem escovar os dentes Porque senão a barata Vai entrar na sua boca Eu achava que aquilo Era um absurdo Mas olha isso Gente Escove os dentes Tome banho Lava o pé Porque Se a barata Encontrar seu pezinho Vai morder Olha isso Que coisa Os costumes da barata São pesquisadores Que disseram isso Não é eu Que estou inventando Vocês sabiam disso? Imaginavam isso? Apesar que eu imagino A barata Eu não gosto muito não É inojento Mas a dona barata Da musiquinha Eu acho que ela É uma queridinha Sonhadora Eu gosto mais desse lado lúdico Da vida Até a história da dona baratinha Tem uma história da dona baratinha Um dia eu conto pra vocês Amo Viu? E agora Eu vou fazer um desafio Com esta música E vocês vão ter que descobrir Me contar Se vocês vão descobrir O que está escondido Nesta canção Certo? O que está escondido aí? Vocês vão Anotar A resposta Vão reunir com seus coleguinhas E vão Dizer O que vocês acharam O que vocês descobriram Nesta música E Dizer também Para a sua professora Certo? Combinado? Vamos ver É uma música E tem um segredo Vamos lá? Vamos cantar Estou gostando de cantar, hein? O que é o que é Não desgruda do seu pé Cresce, engorda e estica Vou te dar mais uma dica Não tem cheiro Nem sabor Não tem peso Nem valor Não tem brilho Mas se vê Não consegue se esconder Caminhando pelo chão Anda sem lhe dar a mão E na sua brincadeira É super companheira O que é o que é Parece com você Mas tem um gesto igual Mas é bidimensional Se você ainda não descobriu Eu garanto que você já viu E agora eu vou dizer Com certeza vai te esclarecer Só na luz é que ela dança Dança ruba, dança samba Dança o que você dançar E só você é o seu pá O que é o que é Um, dois, três Descobriram? Adivinharam? A gente Vocês vão ter que descobrir Vamos mais rapidinho O que é o que é Não desgruda do seu pé Cresce, engorda e estica Vou te dar mais uma dica Não tem cheiro, nem sabor Não tem peso, nem valor E não tem brilho Mas se vê Não consegue se esconder Caminhando pelo chão Anda sem lhe dar a mão E na sua brincadeira E na sua brincadeira É super companheira O que é o que é? Se parece com você Tem até um gesto igual Mas é bidimensional Se você ainda não descobriu Eu garanto que você já viu E agora eu vou dizer Com certeza vai esclarecer Só na luz é que ela dança Dança rumba, dança samba Dança o que você dançar Ó o que será, hein, gente? Só você é o seu par O que é o que é? Um, dois, três Vamos para o desafio Não vou te contar o que é Só digo uma coisa Você já assistiu? Ou brincou de geato de sombra? Faça isso Depois me conte Um beijo da Pranadir Até a próxima aula Tchau Tchau